Vamos trazer ao nosso palco, Raul Benio Lima! Boa noite, boa noite, gravatar! Minha gente, a poesia merece aplauso. Os cantadores são únicos e extraordinários. Obrigado, Daniel, pelo convite. Eu fui ali antes de Daniel me chamar, me desapertar, como diz o Matuto, e tinha um velhinho caçante namoro. Querendo namorar. Aí eu me lembrei de um poeta falando de velhice. O poeta disse, um velho acende um cachimbo, cospe em cima da calçada, veste uma cueca frouxa, deixa desabotoada, para dormir coçando o cano da arma descarregada. E é verdade, a velhice é uma desgraça. Minha gente, eu também sou velho, né? Eu, o que mais acontece hoje, no Brasil e no mundo, são as quedas, tsunamis, muitas coisas ruins, mas muito mais as quedas dos aviões. É terrível. O cara fica com medo, eu já tenho, eu fui duas vezes, de Rio para São Paulo, e de São Paulo para Pernambuco, mas garanto que nunca mais eu vou, é eu e o Dominguinhos. Vamos lá de jeito nenhum. Imaginem vocês, um infeliz do Japão, eu estou me referindo a um japonês, dentro de um avião, bêbado, gague, perturbando. Deve ser uma coisa muito boa, né? Aí me contaram a história, e eu fiz assim, agora toda a poesia minha é verídica. Eu disse, um japonês beberrão em um avião datã, viajava de São Paulo para a terra de Tio Sam. Bebo, bebo que só o gambá. Começou a perturbar, causando o maior vexame. Quanto mais ele bebia, gaguejava e insistia. O japonês quer ver Miami. Não era o moço irritada com o pepum do Japão, mas se mostrar educado, era sua obrigação. Dizia, seu Fujiame, quando passar em Miami, eu lhe acordo, vá dormir. Ele disse, não querer. Eu querer tomar saque e ver Miami daqui. Só se via os passageiros botando a mão nos ouvidos, pedindo a Deus que chegasse logo aos Estados Unidos. Enquanto o oriental, na maior cara de pau, continuava insistindo. Moça Miami chegou, mas de repente afrouxou quando um gaiato gritou, o avião está caindo. Era tudo combinado, seu moço, com o povo do avião. Mas pitoca de arroz, disse, vá matar o cão. Levantou-se da cadeira, passou em toda a carreira, foi se esconder no banheiro. A aeromoça, na hora, gritou, eu me vingo agora do infeliz cachaceno. E o comandante? O comandante gritava, Jesus Cristo nos acuda. Eu vou dar a alma a Deus e o japonês ter a muda, que o avião vai cair. Haja o pessoal sorrindo, a cara do japonês, a aeromoça sorrindo, gritava, se divertindo, disse, agora é minha vez. Foi lá, bateu no banheiro, nada dele responder. Ela disse, faz a pena, todos nós vamos morrer. Aí de novo. E aí, seu Fujiame, ainda quer ver Miami? Quando ouviu a voz do gago. Não. Depois dessa diarreia, japonês mudou de ideia, agora quer ver Chicago. Viva a poesia nordestina! Minha gente, eu vim de uma família de rezadores. Sertão tem muito rezador. Tem o rezador bom, tem o caba safado. Por exemplo, minha avó, quando ela não sabia rezar, ela roubava o paciente. Não era? Mas, e tem o rezador bom também. É isso? O mestre Chico já diz, vovó era penzedeira, rezava olhado, papeira, dor de dente, bucho inchado, febre, espinhela caída, inchação, tosse comprida, arroto, choco, puxado, e ainda passava um ramo, nos bebo, caba safado. E tem só o diabo por aqui, viu? Pessinou a cidade para ter bebo. É isso? E eu, para me vingar, poesia minha toda, ela é verdadeira. Eu fiz o vendedor de Arac. Queria oferecer a João Olímpio, não sei por que parece com ele essa poesia. É o irmão Miguel. Eu disse, o rezador que se preza, reza sem ver o cliente. Agora, depois que a reza contamina o ambiente, avacalha o rezador. Se ele for camelô, trambiqueiro, charlatão, desses que reza rimando, termina sempre apanhando no final da oração. E foi o que aconteceu na fazenda Santa Inês. Uma praga se abateu sobre o rebanho holandês. O fazendeiro perdia uma vaca todo dia. Sem saber o que fazer, gritava quase sem fé, eu dou até a mulher para o meu gato não morrer. Seu moço, ela era uma mulata dessas capas de revista. Ei, Gabi, irmã! Como atrás de uma mamata anda sempre um vigaísta, um vagabundo escutou, foi lá e se apresentou, se dizendo curandeiro, leigo sem saber de nada. Não rezava uma cocada, mas camutuca ligada na mulher do fazendeiro. Era um cabo muito sem vergonha. Foi lá e disse, doutor, meu nome é Bill de Bilu, sou o melhor rezador da vila do Urubu. Aonde eu passar a mão, eu arranco até o cão. E com fé em São Cipriano e essa cruz de caravaca, não morre mais uma vaca daqui a trezentos anos. Só quero um lugar seguro para que eu não corra perigo. Me bote no quarto escuro e sua mulher comigo. É que eu rezo, improvisando, alisando, perguntando a raça, o nome e a cor. Me empreste sua senhora, que o senhor vai ver agora um sujeito rezador. Que capo de reza é essa? Perguntou o fazendeiro. Eu estou achando você como cara de trampiqueiro. Eu posso até emprestar, porém se a reza falhar, pode comprar o cachorro. Que eu não quero um Zé Mané olhando minha mulher, quanto mais passando a mão. A mulher nova, fogosa, ele já velho, cansado. Diz ela, Cornélio, deixa, não é pra ser valgado? Ele de pronto aceitou, mas se escondeu e ficou prechando atrás o portão. Quando viu do rezador, tire a roupa, por favor, e se deite ali no colchão. Na hora que eu perguntar, a senhora me responde. A parte que eu alisar, me diga a cor e aonde? A mulher do fazendeiro, me diga a cor e aonde? A mulher envergonhada, sem querer tomar chegada, gritou para o fazendeiro. Mané, eu vou arriscar. Fica aí pra escutar, depois tu entra ligeiro. Atenção, né? Aí ele disse, por exemplo, na canela, ela disse, salva a vaquinha amarela. Veja o que é que o senhor faz. Ele disse, e no joelho? Ela disse, salva o garrote vermelho. Vamos logo, suba mais. O fazendeiro escutando, já estava pra estourar. Mas continuou brechando, vendo o rezador falar. E se eu alisar a coxa, ela disse, vai salvar a vaca roxa, a mãe da minha nuvilha. Aí ele disse, e se eu pegar na virilha? Ela começou a tremer. Quando ouviu a voz dizer, aí, seu pio de bilum, Aprete o boizebu, deixe esses diabos morrer. Viva a poesia nordestina!